João Mário Viva, boa noite. Como é que descreve o que aconteceu aqui ao Sporting Braga esta noite? Muita gestão do jogo, muita paciência, mas a equipa acaba por sair derrotada no último minuto. Sim, penso que é uma injustiça. Penso que o Braga fez tudo para ganhar o jogo. Teve o domínio total do jogo, desde a primeira parte até o fim do jogo. Tivemos imensas oportunidades mais na primeira parte. Dominámos totalmente o jogo, fizemos o que tínhamos que fazer. Temos avançados, jogámos pelas alas, jogámos no jogo interior, rematámos à baliza, não tivemos a felicidade de fazer um golo. E o Marítimo, na única vez que foi à baliza, teve a felicidade de fazer um golo. É o futebol, a gente diz sempre que é o futebol, mas é injusto e obviamente estamos iludidos. O Braga é a segunda derrota que tem em casa, só tínhamos para ir aqui com o Sporting. E penso que o grupo de trabalho esforçou-se, lutou, deram o máximo aos nossos jogadores, mais uma vez deram o máximo, e tem certeza absoluta que o próximo jogo estarão inteiros outra vez para a gente caminhar para uma vitória, que este grupo de trabalho bem o merece, que trabalha durante a semana, afincadamente, para ganhar jogos. Estamos todos iludidos, vamos dar a volta rapidamente, este grupo dá rapidamente a volta. Portanto, é olhar em frente e vamos em frente. Mas faltou alguma coisa à equipa, faltou alguma agressividade à equipa ou esta situação de ser vítima de algumas circunstâncias? No último jogo esteve a jogar com menos um desde a primeira parte, hoje sofre no último minuto, já aconteceram também algumas situações durante esta temporada em que o Braga, por circunstâncias várias, acabou por não conseguir vitórias. Creio que faltou alguma coisa a mais à equipa ou não? Não, eu penso que nós lutamos, nós fizemos tudo, eu acho que o Braga, já disse aqui, teve o domínio do jogo, é natural que a gente, na parte final dos jogos, a gente arrisque mais, mas é um arrisco calculado sempre, e eu penso que foi totalmente felicidade do Marítimo, que se defendeu muito bem, defendeu-se muito bem, fechou a baliza, fechou a largura, fechou a profundidade, e acho que não faltou nada, acho que o nosso jogo esteve lá, o nosso jogo esteve aqui, agora é difícil jogar com 11 jogadores à frente da baliza, e entrar, e temos que ter a calma necessária para fazer golos, e o espaço é limitado, e acho que tínhamos que fazer golo, principalmente na primeira parte tivemos oportunidades para o fazer, não o fizemos, mas é como eu digo, é seguir em frente, porque este trabalho rapidamente se levanta e dá a volta à situação, e vamos ganhar o próximo jogo, certeza absoluta. O contexto de ser uma equipa jovem, diante de uma equipa muito experiente, explica alguma coisa na sua opinião? Não, os jovens estão preparados, os nossos jovens são muito competitivos, estão preparados, quem joga aqui no Braga tem que estar preparado e ser competitivo, tem que ter uma mentalidade ganhadora, e eles têm, os miúdos já venham com uma mentalidade ganhadora, penso que isso não mexeu, não é isso que faz com que as coisas não aconteçam, estamos todos imbuídos num espírito vencedor de ganhar, foi pena, foi pena, porque é difícil jogar, como eu digo, com 11 jogadores à frente da baliza, é muito difícil entrar, e falta-nos a finalização, fazermos a calma, falta-nos a felicidade, fazermos um golo, coisa que não tivemos, portanto, e o marítimo nisso foi feliz. João, antes de libertar, o porquê da expulsão do Carlos Carvalhal, pode-nos explicar o que aconteceu? Não, eu estava a vir do Carlos, o Carlos simplesmente disse que o Ardo só disse para dividir o jogo, eu ouvi bem as palavras, estava mesmo à vira dele, só disse para o Ardo dividir o jogo, e os árbitros, eu acho que os árbitros têm de ter mais calma, acho que eles não se podem enervar, não podem ser os oportunistas do jogo, não podem vir a culpa aos bancos e terem as ações que têm, acho que têm de ter mais calma, porque o Carlos simplesmente disse isso, não aconteceu mais nada, foi isso, eu estava mesmo à minha vera, eu ouvi, portanto, não foi mais do que isso, e acho que temos de ter todos calma, todos, e principalmente os árbitros, têm de apitar o menos possível, e esses sim é que são os grandes árbitros.